A minha comida é minha cura, elétrica Minha mentalidade é africana, afrocêntrica Eu não estou aqui pra te entreter, só estou aqui pra te dizer Que o setor morreu, já te zei a porra, emagreceu Ela tá boa, meu mano, esquece a tua miséria e assista a novela, meu mano Este país já foi vendido, já, nossos mais velhos perderam o juízo Antigamente era o tempo da vaca lenteira Agora a vaca secou, a mama secou A mama é sempre relativa A fome é sempre relativa Nós aqui estamos a procurar as frutas Olha aqui e fala, precisas que? Eu começo É que as coisas continuam a mesma merda E nos andam por cima destes merdas As coisas continuam a mesma merda E nos andam por cima destes merdas Nós pensamos que a unida vai trazer comida Dengue não liga O teu irmão a sofrer E nem sentes pena Por isso ficais cinco dias sem dar uma nena Obstipação Confuso A evolução Começa na tua panela A educação A educação Está na mesa Corruptos É porque já é de domínio público Que os dirigentes do MPIA Desviam fundos que colocam os bancos no exterior Porque grandes são fundos que fariam Do trabalho mais positivo Para o grupo ambulano Portanto é uma incompetência Isto é um fato Deputado Mas nada Irobas A pencação Apenas Que o urselo Descrito Apenas Seja Documenta Apenas Que o urselo Que o urselo